É, 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 Lima já tá comigo, né? Eu quero Lima aqui, Lima, atenção Lima! Olhando aqui na tela, eu quero Lima na tela aqui, porque já já eu chamo Clécia do Megatorra e eu vou falar logo com o Diego. Diego, ontem a gente trouxe o caso do pai, vamos, vamos, antes de eu chamar a Lima, eu queria rever um trechinho, pode ser? Do pai mandando a mensagem de usar pra filha. Preste atenção, coloca aí. Com o áudio, com o áudio. Solta. E a, e a letra? Toda essa mensagem de começo ao fim, isso, tô sozinho, bicho, bicho. Pode dormir na cama mais ele? Vou dormir no sofá. Aí quando eu tô no sono, tô levantando, eu tô no sofá, eu vou chegar tudo apagado, bicho. Não tem nada, eu vou pra... Bicho, 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 bicho. Aí, bicho, eu faço os teus gostos, eu faço os teus gostos. Quando tu vir pra cá, fica sozinho, tu pode vir namorado, pode falar com quem quiser no celular, não ligo não. Eu faço os teus gostos. Aí eu falo o meu também, mano. Quando tu quiser dinheiro, tu liga pra mim, eu dou dinheiro, é tu. Isso, eu faço os teus gostos. Aí você vai chubar no teu... Aí você, tarde da noite, aí tu vai no banheiro, aí tu vai pra lá, não tá eu. Aí no escuro, ninguém vê nada, não, não tem vergonha, não. Isso, não tem nada a ver, não, que eu sou teu pai, não. Não tem nada a ver, não. Aí eu fui... Faz por favor, que tu fizesse pra mim, eu faço todos os teus gostos, faço todos os teus gostos, eu faço. Deixa tu namorar, deixa tu falar com quem tu quiser, no celular, não ligo mais nada, eu não ligo. Mas deixa... Deixa pra por favor, lá no sofá, no escuro. No escuro, ninguém faz vergonha, não. Primeira vez, faz vergonha, mas segunda vez, tu vai gostar, não é isso? Depois disso, quando tu escutava essa mensagem, tu apaga, não é isso? Toda essa mensagem, de começo ao fim, não é isso? Tá vendo? Cabra de peia, né? Lima, nesse momento, está em Lucena. Tá em Lucena. Eu vou pro outro lado, eu fico aqui mesmo. Aqui tá bom, né? Sim. Pra quê? Pra perto de Lima. Aqui assim, né? Fica pertinho de Lima. Lima, eu tô notando você nervoso. Eu sei que tem um caso lá de bananeiras, que eu estava olhando aqui, daqui a pouco a gente fala, mas não é agora. Segura aí um pouquinho, Casiana Sofia. Segura aí. Depois eu falo pra vocês o que é, e o Diego deve falar também. Olha, Lima, esse pai aí, esse pai, esse pai é um canalha, não é, cara? E você tá aí outra vez, por quê? Porque ontem você falou com a mãe da menina. E hoje você foi pra Lucena, pra fazer o quê? Samuca, um bom dia a você, um bom dia a todos os paraíbanos que estão acompanhando ao vivo o Cidade de Ação na TV Miramar. Eu estou aqui na cidade de Lucena, aqui no litoral norte do estado, região metropolitana de João Pessoa. Neste momento eu estou aqui, ó, chegando no Conselho Tutelar. Você pode ver aí o Conselho Tutelar da cidade. Quando eu cheguei aqui no Conselho Tutelar da cidade, estava a conselheira Márcia e o conselheiro Rinaldo. Ele disse, eles disseram que não iriam falar, que tinham tomado uma decisão, é uma decisão colegiada e optaram por não falar. Só que eu comecei a questionar, e aí eu questiono, como é que vocês não vão falar um caso, não pra não constranger a menina. Eu disse, a menina já está constrangida. E não é a imprensa que vai constranger a menina. Quem constrangiu a menina foi o pai, o pai que é um canalha. E aí eles pegaram, foram em uma sala, fizeram ligação pra um, ligação pra outro. Porque eu disse, se vocês não falarem, eu vou dizer pra toda a Paraíba que o Conselho Tutelar da cidade de Lucena não quer falar. Então eles decidiram, queriam falar, que eu vim aqui pro Conselho para ouvi-los. Pra saber quais medidas foram tomadas com esse caso, inclusive eu estou muito estressado com esse caso e muitos paraivanos estão também estressados. E nós viemos aqui ouvir os conselheiros tutelar aqui pra saber quais medidas, quais apoio o Conselho Tutelar aqui de Lucena. O Conselho Tutelar é que está confundindo com relação a esse caso. Dizer que a gente está pela internet, porque o sinal aqui na cidade é muito ruim e não deu pra enviar o link. Mas eu estou aqui com o Conselheiro Rinaldo, vou até virar a câmera aqui pra ele. Mas toda a Paraíba acompanha. O Conselheiro Rinaldo, vocês tomaram conhecimento desse caso qual dia, Conselheiro? Na realidade, tomando conhecimento desse caso é de semana, mas por causa do áudio de Sá. O senhor sabe qual foi o dia que foi tomado conhecimento? Foi essa semana mesmo. Segunda-feira. Exatamente. Apesar que o Conselho Tutelar não se deu o direito de não falar. Na realidade, a gente está resguardando a integridade física e mentalmente da criança. Mas o Conselho Tutelar está aqui sim para estabelecer todas as novas necessárias para que aconteça a proteção inteira da criança. O que diz o artigo 98, tomando as medidas de proteção, que é os encaminhamentos que o Conselho Tutelar fez. Mas dizem quais encaminhamentos que o Conselho Tutelar fez. E a gente tem o fato que aconteceu, o encaminhamento, o encaminhamento. Fizemos encaminhamento para o crédito, e lá tem um psicólogo que vai ser acompanhado. Então, o psicólogo, fizemos também um encaminhamento também para o juiz. E lá é a justiça que vai determinar o que lá precisa. Já foi encaminhado para a justiça. E já foi pedido a prisão. Deus, o senhor sabe informar. Dentro disso aí, quando fazemos encaminhamento, nossas atribuições, depois disso aí vai ser com a justiça. O senhor encaminhou também para o Ministério Público e para a delegacia. Quando fizemos, quando tivemos a notícia, o conselho acompanhou a família. Já ouviu a criança do Conselho Tutelar? O conselho acompanhou a família para a delegacia, e na delegacia foi tomada, foi ouvida a criança. Na delegacia, então foi feito um pedido do exame, para fazer o endomínio com o canal, foi para a criança, e a criança para ser acompanhada para os remóveis. É verdade que o carro do Conselho Tutelar está quebrado? Infelizmente, o carro do Conselho Tutelar, neste momento, estaria quebrado. Mas o Conselho Tutelar acionou a ponta oficial, que estabilizou um carro para o Conselho Tutelar, junto com o motorista. Mas naquele dia não podia, porque estava sem o carro. Mas não, mas foi sim, poderia ir sim. E por que não foi fazer o exame? O carro veio juntamente com o motorista. Mas o motorista, infelizmente, ele tinha problema de saúde e não poderia dirigir à noite. Quer dizer que não foi, não, porque a mãe disse que não foi por conta do horário. Demorou chegar, não tinha carro, o carro do Conselho é quebrado, aí ficou tarde e não pôde ir. Isso, exatamente. Mas o horário não tinha pronto. E não tinha nenhum outro motorista para subir que torri. Infelizmente, infelizmente não. Não tinha, né? Não tinha pelo horário. Olha a situação. Você tem alguma pergunta a fazer, Samuca, ao conselheiro Rinaldo? Eu só quero entender como é que a prefeitura de Lucena não resolve o problema do carro. O carro quebrado, o carro do Conselho Tutelar tem que ter um carro disponível. Então, prova que a prefeitura de Lucena não está valorizando o trabalho dos conselheiros. E agradecer a ele por ele ter aceitado para falar, para explicar sobre o carro, porque esse é um caso revoltante. A própria comunidade aí do local onde mora a jovem não quer nem ver o pai da menina. O padrasto da menina também não quer nem ver a cara do pai. O padrasto respeita a menina, cria ele como filha, respeitando enquanto isso o pai, não. Agora, é interessante como é que uma prefeitura deixa um carro que serve ao Conselho Tutelar quebrado por muitos dias. Aí agora vão resolver ajeitar o carro. Isso é um negócio, é um absurdo, cara. É um absurdo. É contigo, Lima. Pois é, esse é um lugar que também dá o outro conselheiro tutelar de plantão, seu nome. Novinho também está acompanhando o caso, não é, Novinho? Novinho também está acompanhando, diante desse esforço, toda a parede vai saber, né? Mas o conselheiro está aqui, empenhado, a resolver toda a situação, como o companheiro falou, todas as medidas foram tomadas, os caminamentos necessários, notificados, junto ao Michel Júlio, o juiz e a delegacia, e o conceito de prontidão para fazer o necessário em relação à defesa dessa criança. Obrigado. Também está aqui a conselheira Márcia. São os três que estão de plantão, recebeu o agente com muita cortesia. Eu quero agradecer, a conselheira também está acompanhando esse caso. Todos os cinco, tá? Todos os cinco acompanhando. Foi um caso que chocou até vocês que trabalham com isso, no dia a dia é chocante, né? Mas todas as suas feitas foram tomadas. Tá bom, portanto, Samuca, eu vou agora na delegacia, saber se já foi pedido a prisão, eu quase que já estou referindo, se deve ter o tomador no fórum e no Ministério do vai parecer que é em cabedeiro, né? O agente do Ministério do Código está funcionando em cabedeiro. Eu vou na delegacia agora. Tá bom, é com você aí. Beleza.